Fala meu povo, SuperFest na área, começando mais um vídeo, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estou bem também. Galera, hoje eu vim atender um pedido dos senhores, tá? O vídeo de hoje é um vídeo bem legal, no qual nós vamos explorar todos os detalhes aqui da nossa vovozinha. Exatamente. Desde quando eu peguei esse carro, galera, muita gente tem me perguntado como é que mexe e tal. Principalmente como é que funciona esse câmbio, né, velho? Olha só, isso aqui é o câmbio. Dá pra acreditar? Então hoje, vamos explorar isso aí, tintim por tintim, famoso tintim por tintim. Velho, eu apanhei um pouquinho pra mexer aqui, mas agora eu acho que eu já descobri tudo, como é que faz tudo. Então vamos lá. Primeira coisa, essa é a chave dela, galera. Ó, exatamente. Isso aqui é a chave do carro. Tem base? Ó, engraçado, né? Não tem... Ela tem a lentezinha, aqui ó, você tem que puxar isso aqui, ó. Essa chave, eu não dei um fudeteio nela ainda não, tá, galera? Eu tô até pensando em usar a chave reserva, porque essa chave aqui tá bem zoada, tá vendo? A reserva é zerada. Aí, sei lá, vamos ver. Aí, ó, esse aqui, ó, o lugar, você coloca ela aqui, assim, e vira, ó. Aí acende tudo, tá? Vou até funcionar ela aqui, velho, porque esse carro tá ficando muito parado. E como a gente não vai mexer aqui, é perigoso a riar a bateria. Bom, Mercedes em funcionamento, tá? Vamos começar aqui pela multimídia? Vamos começar pela multimídia. Essa é a tela da multimídia, ela não é touchscreen. Você controla ela totalmente por aqui, tá? É por aqui que você mexe, tá? Opa, não, não, não. Mudo. Vamos explorar. Vou explicar pra vocês como é que funciona. Depois a gente explora o menu. Tela aqui. E o cérebro é aqui, tá? Tecla de rádio, disco, navegação, telefone, mudo pra configurar de relógio. Rejeitar e aceitar chamadas. Limpar. E os números aqui. Música anterior, música, próxima música. Ligar e desligar, volume, tá? É isso. Essas teclas aqui. Modos de condução, eco, esporte e manual. Esses são os três modos de condução que ela tem. Alerta e modo eco, tá? Olha lá, ó. Modo eco ligado. Aparece ali no painel eco, tá vendo? Esses B.O. que ela tá dando aqui é por causa da... Que tá sem o farol direito. Se você dá um clique, apaga lá no painel, beleza? Então é isso. Aqui, ar-condicionado, tá? O ar-condicionado dela não é digital e nem de duas zonas. Mas é um ar-condicionado simples. Deste lado aqui, você controla a temperatura. Deste lado aqui, a intensidade do vento, beleza? Desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro. Direcionamento do ar. Direcionamento do ar e direcionamento do ar. Circulação do ar interna ou externa. E pra você ligar e desligar o ar-condicionado, beleza? Então, tá explorado aí todos esses botões. Aí aqui, esse botão, essa bola aqui, ó. Olha lá, ó. Ela é totalmente... Só que quando você roda, ela é volume, né? Então você tem que tomar cuidado. Aqui é pra voltar e aqui é pra limpar alguma coisa que você tá fazendo. Então vamos lá. Bom, qual que é a tecla home aqui desse negócio? Galera, a tecla home é isso, né? Essa é a tela inicial. Ele não tem uma tela tipo de menu, não. O home dela fica no lugar que você deixar. Olha só que interessante. Ó. Vamos lá. Se eu quero deixar aqui no rádio, que é o que tá aqui. Tem as configurações do rádio. E tal. Configurações básicas aí pra você fazer como em qualquer... Em qualquer rádio. Memória. Aqui são as rádios pré-estabelecidas, tá? Informações da rádio, tá? Tudo isso aqui é da rádio, tá, galera? Aí aqui você tem a opção de escolher FM ou MW. Não sei o que significa esse MW. Vamos testar ao vivo aqui. Vamos ver. Ah, tá. Isso aí é pra... É outro modelo de rádio. Não, e agora? Como é que volta, hein? Ah, agora danou-se. Ah, tá. FM. Beleza. Peraí. Pronto. Pus o mudo. É... Aqui é configurações de som, pra você regular graves, agudos, essas coisas, né? Básico mesmo. Aí, beleza. Não tem mais nada pro lado de cá. Tudo que tem é isso aqui. Rádio, memória, info, FM e som. Beleza? Aí a gente joga pra cima, ele vai lá pro áudio. Você seleciona aqui, ó. Aqui, ó. Áudio. Você seleciona o que que você quer. Rádio, disco, USB, Bluetooth ou entrada auxiliar. Cara, agora que eu tô me tocando, eu não sei onde que é a entrada USB desse rádio, não. Engraçado, hein, galera? Ao vivo aqui, vamos procurar. Ah, dentro do porta-luva, igual o Civic. Achei. É o Civic que é dentro do porta-luva? Não, o Civic é aqui, né? Tem um car que é dentro do porta-luva, não tô lembrando qual. Então, essas são as conectividades dela aí. Não tem Apple CarPlay nem Android Auto, tá, galera? É um caro de 2013, tem que lembrar isso, né? Não tem muito o que fazer. É... Olha lá, ó. Essas são as configurações que ela tem, beleza? De áudio. Telefone. É aquele básico lá, se você tiver conectado com Bluetooth, pra você fazer e realizar chamadas e tal. Não precisa entrar em muitos detalhes, porque isso aí é padrão. Então, aí nós vamos aqui, ó. Configuração do sistema. Ela tem esse rádio aqui, né? Por quê? Esse relógio, na verdade, é característica da Mercedes. Geralmente, as Mercedes vêm com esse relógio físico aqui, né? Mas como aqui não tinha espaço pra colocar, eles colocaram ele digital, né? Aí tem aqui o indicado de consumo também, é tipo um gráfico, ó. E é isso. É só isso que ele tem aqui no ecrã interno do sistema, ó. Se você quiser deixar no rádio, ele fica assim, ó. Aí você dá um toque pra direita, é consumo. Você dá um toque pra esquerda, é rádio. Eu, particularmente, não deixo, né? Por quê? Ele fala a hora aqui, ó. Ali em cima. Então, pra mim, isso aqui é indiferente. Eu prefiro deixar ali mostrando mídia mesmo, beleza? Então, é isso aí. Bom, é... Ecrã desligado. Se você quiser desligar a tela. Engraçado que eles chamam de ecrã, né? Nunca vi isso. Mas é isso aí, beleza? Aí, vamos pras configurações mais específicas, ó. Definições. Definições de visor. O que você tem aqui? Luminosidade. A intensidade e tal. Se você quer mais, menos, eu sempre deixo no talo. Configurações de dia. Fica tudo branco. Eu sempre deixo aqui no automático ou noite, tá? Vou deixar no automático, tá? Porque aí de dia fica branco e a noite fica escuro. Idioma. Só você selecionar a língua. Se você quer ativar o Bluetooth automaticamente, eu sempre deixo ligado. E aqui é pra refazer todas as configurações. Cara, basicamente é isso. Vocês acreditam? Eu achei bem limitado, viu, galera? Esse computador de bordo, sinceramente. Aí, é o que eu falei com vocês. Eu sempre deixo aqui, ó. No áudio. Eu sempre deixo nessa configuração. Porque é a que eu mais uso, tá vendo? Olha lá. O bom de deixar branquinho é que combina com o painel, né? Bom, então é isso. Sobre mídia, é isso. Agora vamos ver aqui configurações, ó. Do computador de bordo, tá? Vamos lá. Você dá um ok aqui. Ele volta pro... Ah, tá. Primeira coisa. Lado esquerdo. Você mexer no computador de bordo. Pra cima ou pra baixo. Esquerda e direita. E voltar. Ok. Pra você selecionar a opção. Lado direito. Comandos de Bluetooth, tá? E aqui comando de... Se você quer dar algum comando elétrico. Elétrico não. É comando por voz. Os pedal shifts aqui atrás. O câmbio. É isso aqui mesmo, tá, galera? O câmbio dela é isso. Você dá um toque pra baixo. Ela vai pro P. Um toque pra cima. Ela vai pro R. Se você dá só um toquinho de leve pra baixo ou pra cima, ele entra no N. Que é o neutro. Como é que você põe no P, que é o parque, né? Pra parar. Você dá um clique nesse botão aqui. Beleza? É bem simples mesmo. Aqui são as aletas de troca de marcha que ela tem. Aí, deste lado aqui, é seta. E aqui, é o limpador do para-brisa. É por aqui que você controla. Tanto o dianteiro quanto o traseiro. Aqui, são os comandos de cruise control. Lembra o Corolla, né? Eu não gosto disso aqui não, tá, galera? Isso é uma coisa que eu não gosto desse carro. Mas como tem um câmbio do lado de cá, não teve muito o que fazer, não. Então, vamos lá. Sempre controlando por aqui, tá? Essa aí é como se fosse o home aí, né? Do computador central aqui. Do lado de cá, é RPM. Não, mentira. Do lado de cá é velocímetro, né? Do lado de cá, é que é o RPM. Marcador de combustível. E marcador aqui, ó. De temperatura do líquido de arrefecimento. Em cima, você tem a opção de deixar a temperatura externa ou milhas por hora. Ela tem o marcador de milhas também. E aqui é o horário, tá? Então, vamos lá. Vamos explorar esse computador aqui. Primeira coisa é informações de viagem. Você vai jogando pra cima aqui, ó. Quilometragem média digital. Que eu sempre uso essa quilometragem média. Aí aqui, após resetar, ele te fala o consumo que você tá fazendo. Quantos quilômetros que você rodou nas últimas horas. Após o arranque, né? Igual, no caso aqui, tá zerado porque o carro tava desligado. A indicação eco, ele vai te dando gráfico ali de como é que tá sendo a condição. A autonomia do tanque é de 32 quilômetros. E volta pra tecla de quilometragem. Beleza? Então, é isso. Aí, se você quiser repor, só você dá um ok. No caso aqui, eu não quero. Então, beleza. Aí, pra você voltar pro menu, você joga pro lado. Áudio. Se você quiser que ele fique mostrando aqui os áudios. Aí, aqui, você consegue trocar de rádio por aqui também. Sem precisar mexer lá onde que eu mostrei vocês. Beleza? Bom. Mais um toque pro lado. Ele vai pra telefone. Que é a mesma configuração de bluetooth. Tá? Lista telefônica e tal. Então, nada de muito interessante. Assistências. Gráfico de assistência. Isso aqui é pra ele te dar umas assistências quando o cruz e o control tá ligado. Aí, tem a outra opção também de desligar o ESP, né? Só se apertar o ok que ele desliga. E atenção assist. É um assistente que ele tem pra atenção, tá? E basicamente é isso. Mais um toque. Você tem aí os serviços, tá? Três mensagens. Vamos ver. Pisca dianteiro do lado direito. Iluminação diurna direita. Estacionamento direito. Isso aqui é porque tá sem um farol lá, tá? Pressão de pneus pra você reiniciar. Assistente Plus, tá? Pera aí. Aí, ó. Assistente Plus. É. Ele tá falando. Galera, pra quem não sabe, a Mercedes tem dois tipos de manutenção. Manutenção A, que é a mais simples. Troca de óleo e filtro. E a manutenção B, que é uma manutenção mais apurada. Vamos dizer assim. Nesse caso aqui, a manutenção A tem que ser feita daqui 110 dias, tá? Ou seja, quase quatro meses, beleza? Mais um toque aí. Vamos pra definições, que aqui é o mais legal. Painel de instrumentos. Como é que você quer que ele mostre em KM? Se você quer que ele mostre a temperatura exterior ou milhas por horas. Que é igual que eu falei com vocês. Eu sempre deixo a temperatura, porque aqui no Brasil a gente não usa milha. KM. Se ele quer pro KM ou milhas. Velocidade. Aqui, ó. KM. Temperatura externa. Pô, é engraçado, né? Ah, tá. Milhas. Ah, em cima ele só tá mostrando. Ele tá te explicando o que que é, tá? Então é isso aí. Painel de instrumentos. Ah, é engraçado. Eu achei que tinha mais configurações aqui. E aí volta pra viagem, tá galera? Ah, não. Aí aqui tem painel de instrumentos. Ela é em cima. A gente olhou. Aí veio luz. Aí tem as configurações de luz aqui. Você dá um toque, ó. Você desliga. Aí, você regula a intensidade da luz interna. Tá vendo? Como é que você configura tudo. Luz externa, de cortesia. Se você quer desligar ou ligar. Eu deixo tudo ligado. Luz do habitáculo. Se você quer deixar ligado ou desligado. São as luzes dos bancos. Luz de cortesia. Aí configurações do veículo. Se você quer fechamento automático das portas. Trancamento acústico. Se você quer desligar, desativar pneu de inverno. Limitada de velocidade. E por aí vai. Beleza? Definições de fábrica. Se você quer zerar tudo. E é isso. Acabou. Aí volta pra viagem. Que eu sempre deixo aqui em viagem. Em velocidade por hora. Tá? Então, basicamente, é isso galera. Essas são todas as configurações aí. Tanto de computador central ali, né? Computador de bordo. Tanto de multimídia da Mercedes A200, tá? Essa aqui é uma 1314, tá? Aí eu acho que agora vocês estão conhecendo mais o carro, né? Se tiver ficado alguma dúvida aí. Deixa nos comentários que eu vou ver. E talvez eu faça um novo vídeo. Ou explico nos comentários mesmo. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tem dois vídeos por dia. Uma hora da tarde e oito horas da noite, tá bom? Conto muito com vocês. E aguardo vocês pro próximo vídeo daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. É nóis.